Vi no teu corpo umido o meu universo Vi nos teus olhos o Deus no qual acredito E vi no teu sorriso o meu amanhecer E toda felicidade encontrei em você Quero como eu te quero Necessito desse amor pra mim Diz que é o meu dor Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pra amor Diz que é o meu dor Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho